Olá, bom dia! Seis horas, trinta minutos, o Bahia Noir começa agora. Hoje é quinta-feira, dia quinze de dezembro. Veja só os destaques do nosso programa de hoje. Tragédia Anabarra. Depois de nove horas, bombeiros resgatam corpo de operário soterrado em prédio abandonado. O prédio havia sido construído há mais ou menos 30 anos e estava sendo demolido para que um novo edifício fosse construído nesta mesma área. Jovem de 22 anos passa mal e morre no aeroporto de Salvador. Marcos Valério sai da prisão e nega a acusação de grilagem de terras. O que é imputado a mim não procede. E vou falar mais. Chega de jogo do livro. Pedágio. Reajuste na tarifa deixa motoristas insatisfeitos. Não concordo nem com o pagamento. Imagino com o aumento. Violência contra a mulher. Cidade de Feira de Santana registra mais de 5 mil casos só em 2011. Tinha medo de sair até na rua. Ficou com medo de alguém olhar ou falar comigo e chegar em casa e ele me bater. Olha, esses depoimentos são impressionantes. Acho que você vai ver ainda nessa edição do Bahia Noir a crueldade de pessoas que dizem que amam a esposa, a mulher e são capazes de cometer uma covardia dessa. Fique ligado aqui no nosso programa. Olha, a polícia prendeu três integrantes de uma quadrilha acusada de clonar cartões de crédito e de falsificar documentos depois de roubar correspondências. Um dos envolvidos no esquema é o ex-policial militar Mauro Vinícius Soares. A quadrilha é especializada em roubar correspondências da Central dos Correios. Além de Mauro, também foram presos em flagrante André Oliveira de Jesus e Tácio dos Santos Barbosa. Com eles, a polícia encontrou cartões de crédito clonados, documentos e carteiras de habilitação falsas. Todos vão responder por estelionato e falsidade ideológica. O ex-PM já responde a outro processo, também por estelionato. Mauro foi expulso da polícia por falsificar CDs e por indisciplina. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Estelionato e outras fraudes na Baixa do Fiscal em Salvador. Uma mulher morreu ontem no aeroporto de Salvador. Edivânia Souza Silva tinha 22 anos e estava se preparando para viajar. A vítima chegou durante uma madrugada. Ela iria embarcar para São Paulo, onde faria um tratamento contra um câncer. Mas antes de sair do carro, na área externa do segundo andar do aeroporto, Edivânia passou mal. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A causa da morte ainda não foi divulgada. E uma turista de São Paulo morreu afogada ontem na Praia do Espelho, que fica no distrito de Trancoso, em Porto Seguro. Célia Dinizio, 43 anos, estava com amigos na praia. Chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde. A polícia está investigando como aconteceu este afogamento. O corpo da vítima aguardava para ser removido para o IML aqui de Salvador. 6 horas 33 minutos. Vamos saber como é que fica o tempo hoje em Salvador e no interior do estado? Olha só, nesta quinta-feira o sol brilha forte, faz bastante calor à tarde e o tempo volta a ficar seco no sertão baiano. Nas demais áreas do estado o sol também predomina, mas pode chover rápido no decorrer do dia. Veja como é que fica o tempo em toda a Bahia. Em Salvador, a previsão é de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. Em Santo Amaro, no recôncavo baiano, sol com chuva pela manhã. Noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Alagoinhas, o dia vai ser de sol. Há possibilidade de chuva passageira e diminuição de nuvens à tarde. As temperaturas variam entre 19 e 31 graus. Em Brumado, no centro-sul, a quarta vai ser de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica em 20 e a máxima atinge os 33 graus. Em Itajibá, a previsão é de sol entre nuvens de manhã. Previsão de chuva à tarde e também à noite. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 27 graus. A maré esteve baixa às 0h36. Às 7h02 da manhã, maré alta. Baixa novamente ao meio-dia e 43 e cheia às 7h21 da noite. E no próximo sábado tem balanço geral na cidade de São Francisco do Conde. Atenção, você que mora na cidade, os preparativos já estão a todo vapor. O ritmo popular do grupo é sucesso garantido na cidade. A banda, com três anos de estrada, já tem sucessos que estão no primeiro lugar nas rádios locais. O som do City Black vai animar o último balanço geral especial do ano, que desta vez vai ser realizado neste sábado na cidade de São Francisco do Conde. Conheça agora os principais integrantes do grupo. Olá, sou o Deijo Miller, componente da City. Estaremos aí sábado no balanço geral nos bairros. Meu nome é Gegel, Gegel Dredd. Sou donceiro da banda, mas estou dando uma frente aqui. Nós estamos sábado aí fazendo esse showjão para todo mundo. Alô, galera. Sou Dredd Frank, da banda City Black. Estamos sábado aí, 1h da tarde, no balanço geral nos bairros. A estrutura do palco está sendo montada na orla da cidade, próximo ao mercado cultural. Daqui, o apresentador Raimundo Varela vai, mais uma vez, comandar a festa. No sábado, a expectativa é de repetir o formato e o sucesso do programa, que vai ter como uma das principais atrações a banda City Black. Parabenizo e digo que, de antemão, todo mundo vai curtir muita quebradeira da banda City Black, muito show e, principalmente, festa. O Homem-Aranha jogou sua teia, mas não pegou. A Mulher Maravilha já fugiu com seu Superman. E agora vocês vão ver. A Mulher Gatorinha é o Batman. A Mulher Gatorinha é o Batman. A Mulher Gatorinha é o Batman. Pois o público de São Francisco do Conde ainda vai curtir as bandas Swingada, Opção 3 e todo o romantismo de Pablo. O Balanço Geral Especial acontece no próximo sábado, à 1h da tarde. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas fique ligado. No próximo bloco, olha só o que você vai ver. Marcos Valério sai da prisão e nega a acusação de grilagem de terras. Você é imputado a mim, não procede. E vou falar mais. Chega de jogo, político. Sábado, 11h e 15h da noite. Leite.